Música Música Vamos lá galera Muito que bem Sou a famosa web diva que vim para cá Eu sou da internet e ninguém vai me tirar E ninguém vai me tirar Muito que bem Esse é o funk do web diva que veio pra ferrar Comigo ninguém pode e o bicho vai pegar Muito que bem Eu pego seu canal e boto pra fechar Eu boto pra fechar Au, 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 bovinho fechou canal Muito que bem Não adianta reclamar e nem externear Se roubar mais algum vídeo o seu canal eu vou fechar Opa O seu canal eu vou fechar Muito que bem Sou a famosa web diva que vim para cá Eu sou da internet e ninguém vai me tirar E ninguém vai me tirar Já fechei o seu canal Todo mundo se deu mal Todo mundo se deu mal E quem não gostou foi porque o canal fechou O canal fechou O canal fechou O canal fechou O seu canal fechou Muito que bem Esse é o funk do web diva que veio pra ficar Eu sou da internet e nem externear Eu sou da internet e ninguém vai me tirar Opa E ninguém vai me tirar Coisa que vem As pessoas querem deixar Os meus beijos estrelados E 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 os meus beijos estrelados Da web diva segunda luna Beijos estrelados Da web diva segunda luna Beijos estrelados Da web diva segunda luna Beijos estrelados